Grande surpresa, anúncio inesperado sobre o Pix emitido hoje, 0205, pega milhões de brasileiros de surpresa. Atualmente, o Pix é um método extremamente eficiente para transferências e pagamentos instantâneos. Contudo, como será o cenário com possibilidade de parcelamento? Essa questão vem sendo estudada e está prestes a se tornar uma realidade. A proposta de implantação do parcelamento das compras realizadas com o Pix surpreendeu brasileiros e visa melhorar as condições de crédito para os usuários e trazer mais competitividade ao Brasil. Com isso, espera-se que haja uma padronização desse serviço, evitando cobranças desproporcionais por parte das instituições financeiras. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em anúncio inesperado, revelou que ainda é necessário esclarecer algumas questões sobre a nova modalidade de pagamento envolvendo o Pix. Depois disso, a nova ferramenta deverá estar disponível para toda a população brasileira. O governo federal deve conversar sobre o assunto antes de tomar uma decisão. Desse modo, o ministro Fernando Haddad, se reuniu com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, para tratar das alterações que farão sobre Pix parcelado. De acordo com ele, as mudanças que seu ministério e o Banco Central farão no meio de pagamento eletrônico devem gerar inúmeros benefícios ao país. Pix. Qual é a preocupação dos brasileiros? O método de parcelamento com o Pix já é disponibilizado por algumas instituições financeiras, como o Nubank. No entanto, o que assusta os brasileiros é que não há uma regulamentação específica para essa modalidade, fazendo com que cada empresa possa cobrar encargos e tributos distintos. Cidadãos brasileiros já acostumados com o Pix, terão na nova modalidade uma maior facilidade em suas transações, podendo parcelar os pagamentos de produtos e serviços diversos. Deve-se observar, que, como todo tipo de crédito, cobra-se taxas de juros, portanto, é preciso utilizá-la com segurança. Dessa forma, a proposta do governo é padronizar o parcelamento do Pix no país, algo que ainda não se sabe quando ocorrerá. Enquanto isso, os brasileiros estão preocupados de não haver uma regulação coerente que proteja os usuários de cobranças abusivas e de taxas exorbitantes. Como funcionaria esse parcelamento do Pix? A ideia do Pix parcelado é permitir a realização de pagamentos mesmo que o cliente não possua dinheiro em conta naquele momento. A instituição financeira repassaria o valor para a conta do destinatário, e o usuário escolheria parcelar o valor que deverá ser pago à instituição, com juros e correções. Com a padronização e regulamentação do Pix parcelado, espera-se que as condições de crédito e competitividade no país sejam melhoradas, beneficiando o consumidor. Inovação O Pix já demonstrou ser uma solução eficaz no mercado financeiro, facilitando a vida das pessoas ao realizar transferências e pagamentos instantâneos. A possibilidade de parcelamento das transações realizadas através do Pix pode ser mais uma inovação a agregar valor e vantagens para os usuários, desde que devidamente regulamentada e padronizada. Em suma, a implementação do parcelamento no Pix é uma proposta que traz expectativas positivas para o mercado financeiro brasileiro e para seus usuários. Caberá ao governo e às instituições financeiras regulamentar e padronizar essa modalidade de forma coerente e com o intuito de garantir maior proteção e benefícios aos consumidores, se o conteúdo foi útil para a sua vida, peço encarecidamente para deixar seu seu like, e se inscrever no canal, que tem mais vídeos sobre o assunto de educação financeira, e notícias, obrigado por assistir até aqui, e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma